Luz Divina Autoria e Interpretação de Mazinho Bertazzo Vou relatar por aqui Que eu não tinha morada Minha vida era apagada Colorir eu resolvi Galdeirava por aí a procura de um amor Tudo estava sem cor Nem a lua aparecia Minha vida era vazia Nem o sol tinha calor Andava num sofrimento Só contando com a sorte Viajando de sul a norte Seguindo a rumo do vento Campeando algum sentimento com os goles de cachaça Fiquei no banco da praça Por vezes te esperando Dormi mesmo sonhando Nem a ilusão tinha graça A própria felicidade continuava procurando Depois de andar vagando pelas ruas da cidade Encontrei outra metade Encontrei outra metade Que enfim me completaria Me trouxe paz e alegria Modificou o meu viver E o que antes era sofrer Transformou-se em poesia Agora não mais caminho Vagando assim sem rumo Acho até que estou no prumo E não ando mais sozinho Está feliz o marzinho Depois que ela chegou Foi Deus que abençoou essa nossa linda união Tenho amor no coração Novo homem Hoje eu sou Minha vida é mais segura Tenho comigo esta bela Vivendo nos braços dela Eu me sinto nas alturas Bendigo esta criatura Que muito tem me ensinado Eu sou muito apaixonado Pela minha prenda querida Até o final da vida Viverei sempre ao seu lado Sangue nobre de raiz Cobalquine borguesã Me ilumina amanhã Faz meu dia mais feliz Tudo que eu sempre quis Foi amar Leila Regina A minha linda menina Nobre eterna namorada Sublime esposa amada Luz suprema e divina 3 5 4 1 SMB 3 5 5 6 7